E ali morreu no hospital um rapaz alvejado por disparos de arme de fogo. O crime aconteceu na cidade de Cambé. A vítima foi baleada na cabeça quando chegava em uma residência da rua Rio Iguaçu, no Jardim Santo Amaro. Segundo informações de testemunhas, Claudinei Vitor Fernandes, de 33 anos, havia acabado de descer do carro para visitar uma amiga quando dois homens o abordaram. Um deles estava armado e atirou várias vezes contra Claudinei. Em seguida, os criminosos entraram no carro da vítima, um Chevrolet Cruze, e fugiram com o veículo. O homem ferido perdeu muito sangue e foi socorrido em estado gravíssimo pelo SEAT e pela equipe médica do SAMU de Cambé. A vítima foi entubada na ambulância e levada ainda com vida para o hospital em Londrina, mas acabou falecendo durante a madrugada. A mulher de Claudinei estava ao lado quando ele foi baleado e testemunhou o crime. Ela reconheceu o bandido. A polícia trabalha com duas hipóteses para esse crime. Latrocínio, porque fugiram com o carro dele, e também um aceito de contas. Haja vista a ficha policial que esse rapaz tinha. O delegado Roberto Fernandes investigando. E dentro de breve nós estaremos com mais detalhes a respeito desse caso.